É impossível a gente também fechar os olhos para o que está acontecendo mais uma vez com os moradores ali da Vila do Pan. Eles estão sofrendo com buracos, rachaduras, vazamentos, infiltrações e afundamentos de ruas e também de portarias dos prédios. Os edifícios foram construídos sobre um terreno instável que está se dissolvendo por baixo. A solução, na verdade, é uma obra milionária, mas que só sairia depois de muita discussão entre prefeitura, tribunal de contas, coisa e larai, né? A angústia desses moradores e a imagem surreal que você vai ver agora é com Daniel Penaferme. Rodô. No meio do caminho, um buraco, ou melhor, um não, vários. Todos os lados, rachaduras. Cenário do abandono e do descaso, um dos projetos mais badalados da prefeitura do Rio nos últimos anos. A Vila do Pan. Inaugurado em 2007, o conjunto de edifícios é motivo de dor de cabeça para os moradores. Quem passa por ali vê, a primeira impressão que tem é que pensa que um prédio vai cair. Erguido sobre um terreno instável, o condomínio convive com problemas diários por causa do afundamento do solo. Olha só a situação dos moradores do bloco 8 aqui da vila. Eles simplesmente não conseguem entrar com o carro na garagem. Isso porque, olha, a entrada da garagem cedeu cerca de um metro. Olha só o tamanho do desnível. E aí, não dá para passar carro por aqui. Aqui não valorizou quase nada, devido a esses problemas que nós temos aqui, de problema do asfalto que está afundando. Estamos na avenida Cláudio Bessa, irmã Viana, que era uma das vias mais movimentadas aqui da Vila do Pan, justamente porque ela liga vários condomínios. Mas agora não passa mais carro nenhum por esse trecho aqui da via. Por causa disso aqui, olha, o chão cedeu, o asfalto abriu, e os veículos não conseguem passar. Por isso, a avenida teve que ser interditada neste trecho aqui onde nós estamos. Bate o fundo do carro, danifica o carro todo, quebra a suspensão do carro. Então a gente fica aí diante dessa situação aí, esperando que o poder público se manifeste. Olha, definitivamente nessa ciclovia aqui não dá para andar de bicicleta. Isso porque bem no meio da ciclovia se formou um enorme buraco. Aí não dá para passar de bicicleta por aqui. Como se não fosse bastante esse buraco enorme, tiveram que colocar um tapume ali à frente, olha, para interditar a ciclovia. Eu moro no sexto andar e as pessoas ficam fazendo chacota para mim, que eu moro lá no quarto andar. Daqui a pouco eu estou no terre. Olha só o que o pessoal desse edifício aqui fez. Olha, colocou umas placas metálicas para os veículos poderem entrar na garagem. Isso porque o chão cedeu e a gente vê um enorme vazamento de água. Os vazamentos, de acordo com os moradores, são comuns por aqui. Porque como o terreno se movimenta a todo momento, o encanamento acaba cedendo. O vazamento que dá é desse tipo. Sempre que o terreno cede, quebra um câmbio. Para resolver de vez o problema, a prefeitura anunciou obras no valor de 98 milhões de reais na vila. Mas a licitação que aconteceria neste mês foi adiada mais uma vez, a pedido do Tribunal de Contas do município, o que angustiou ainda mais os moradores. É muito desagradável, né? A gente está sempre esperando, esperando, esperando. Da canagem que fizeram com a gente.